Hoje em dia é arenosa, vai disputar um pouco, porque cansa muito. A organização está de parabéns, o bolacho, o ruído aí. Esperar alguém te baixar. Eu acredito que será uma etapa bacana, muitos pilotos, a cidade participando, o público está vindo em peso. Eu acredito que Sena terá um presente, uma grande prova, uma semifinal do campeonato estadual. Estamos aí, vamos fazer o nosso melhor e ver o que dá. A expectativa é tentar pegar um pódio bom aí, voltar para casa inteira e se preparar para a próxima etapa, né? Boa, areião, bem legal, dá hora de fazer umas curvas bacanas, vai dar certo. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.